Neste dia de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação eu creio, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto, muito em breve voltará, creio em ti. Que nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções, e mesmo em tentações e fracos, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto, muito em breve voltará, o perdido encontrou perdão, Pois agora que o amor venceu, e quem crê já viva este amor, creio em ti, creio em ti. E as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e vem ao chão, seu amor não voltará em vão. Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto, muito em breve voltará, creio em ti.